O Planeta Netuno O Planeta Neptuno é o oitavo planeta do sistema solar, e o último, em ordem de afastamento a partir do sol, desde a reclassificação de Plutão para a categoria do planeta anão, em 2006, que era o último dos planetas. É, tal como a terra, conhecido como o planeta azul, mas não devido à presença de água. Neptuno recebeu o nome do deus romano dos mares. É o quarto maior planeta em diâmetro, e o terceiro maior em massa. Neptuno tem 17 vezes a massa da terra e é ligeiramente mais maciço do curano, que tem cerca de 15 vezes a massa da terra e é menos denso. O seu símbolo astronômico é símbolo astronómico para Neptuno, uma versão estilizada do tridente planeta do deus Netuno. Descoberto em 23 de setembro de 1846, Neptuno foi o primeiro planeta encontrado por uma previsão matemática, em vez de uma observação empírica. Inesperadas mudanças na órbita de Urano levaram os astrónomos a deduzir que sua órbita estava sujeita a perturbação gravitacional por um planeta desconhecido. Subsequentemente, Neptuno foi encontrado, a um grau da posição prevista. A sua maior lua, Tritão, foi descoberta pouco tempo depois, mas nenhuma das outras três luas do planeta foram descobertas antes do século 20. Neptuno foi visitado por uma única sonda espacial, Voyager 2, que voou pelo planeta em 25 de agosto de 1989. A composição de Neptuno é semelhante à composição de Urano, e ambos têm composições diferentes das dos maiores gigantes gasosos Júpiter e Saturno. A atmosfera de Neptuno, apesar de ser semelhante à de Júpiter e de Saturno por ser composta basicamente de hidrogênio e hélio, juntamente com os habituais vestígios de hidrocarbonetos e, possivelmente, nitrogênio, contém uma percentagem mais elevada de gelos, tais como água, amónia e metano. Como tal, os astrónomos por vezes colocam-nos numa categoria separada, os gigantes de gelo. Em contraste, o interior de Neptuno é composto principalmente de gelo e rochas, como o de Urano. Metano. Existem traços de metano nas regiões ultraperiféricas que contribuem, em parte, para a aparência azul do planeta. Em oposição à relativamente monótona atmosfera de Urano. A atmosfera de Neptuno é notável pelos seus padrões climáticos ativos e visíveis. Neptuno tem os ventos mais fortes de qualquer planeta no sistema solar, que podem chegar a atingir os 2.100 km por hora. Na altura do voo da Voyager 2, por exemplo, o seu hemisfério sul possuía uma grande mancha escura, comparável à grande mancha vermelha de Júpiter. A temperatura na alta atmosfera é geralmente próxima de menos 218 graus Celsius, um dos mais frios do sistema solar, devido à sua grande distância do Sol. A temperatura no centro de Neptuno é de cerca de 7000 graus Celsius, o que é comparável à da superfície do Sol e semelhante à encontrada no centro da maioria dos outros planetas do sistema solar. Neptuno tem um pequeno e fragmentado sistema de anéis, que pode ter sido detectado durante a década de 1960, mas só foi confirmado indiscutivelmente pela Voyager 2. 2. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 8. 9. 10. 12. 12. A estrutura interna lembra-a de urano, um núcleo rochoso coberto por uma crosta de gelo, escondida no profundo de sua grossa atmosfera. Os dois terços internos de Neptuno são compostos de uma mistura de rocha fundida, água, amônia líquida e metano. A terça parte exterior é uma mistura de gases aquecidos composta por hidrogênio, hélio, água e metano. Tal como urano, a sua composição é diferente da composição uniforme de Júpiter e Saturno. A sua atmosfera corresponde a cerca de 5 a 10% de sua massa, estendendo-se de 10 a 20% do seu raio. Nas regiões mais profundas da atmosfera, encontram-se concentrações crescentes da metano, amônia e água. Gradualmente, essa região mais escura e quente condensa-se em um manto líquido supraquecido, e é rico em água, amônia, metano e outras substâncias. Como é comum nas ciências planetárias, essa mistura é chamada de gelada, mesmo apesar de ser um fluido quente e altamente denso. Esse fluido, que apresenta alta condutividade elétrica, é por vezes chamado de oceano de água e amônia. A uma profundidade de 7 mil quilómetros, as condições podem ser tais que o metano se decompõe em cristais de diamante que se precipitam em direção ao núcleo. Música 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 Música